eu quero mostrar aqui para vocês aqui mais um hashtag confira o serviço que eu fiz aqui da academia Blackfeet a gente fez aqui uns adesivos de recorte e também alguns adesivos de impressão digital vou mostrar para vocês aqui agora como foi que a gente fez esse serviço como ficou nós fizemos esse recorte nós colocamos o nome em todas as máquinas que vocês estão vendo aqui academia Blackfeet a gente também numerou os pesos também fizemos as plaquinhas em PVC e adesivo para toda a academia não sei se vocês podem ver todas as máquinas estão com enumeração mais plaquinha aqui a gente adesivou essas colunas aqui com adesivo Black Piano colocamos o nome aqui nas laterais também colocamos o logo aí ele era cinza e ele colocou esse Black Piano aí aqui o show de bola nas três esteiras vou colocar o nome aqui nas bikes academia Blackfeet o show fizemos todo o serviço de recorte de impressão digital nas plaquinhas colocamos os nomes em cada máquina certo enumeramos os pesos vocês estão vendo aí pessoal como esse ramo de adesivo ele é um um ramo muito bom onde o mercado precisa muito dele certo então para você aí que tem interesse em entrar no ramo é um ramo muito bom pronto pessoal mais um cliente nosso aí academia Blackfeet show de bola mais um serviço concluído aqui e mais um cliente satisfeito graças a Deus é o próximo hashtag confira valeu o o o o